Olá, o local que é, vamos dizer assim, a prioridade pericial sempre é o local de morte. E antes que a gente fale em local de morte, é necessário que a gente conceitue os tipos de morte. Eu tenho a morte natural, que é aquela que é atribuída à velhice ou em decorrência de doenças, né? Então tem uma causa externa. A morte sem assistência médica é aquela em que a pessoa faleceu, foi a óbito, sem assistência médica e não tem um médico que ateste aquele óbito, que diga de que aquela pessoa morreu. Consequentemente, necessita apurar a causa real daquela morte. Para isso, dois procedimentos devem ser realizados. Primeiro, o impunicial deve comparecer ao local para descartar a possibilidade de crime. Ou seja, verificar se há vestígios mínimos de crime, se há um arrombamento, se há sinal de luta, se há alguma coisa que trate aquele fato, que torne aquele fato um fato atípico. E outra parte necessária desse tipo de morte é o exame necroscópico. Porque há determinado tipo de morte que não tem violência aparente, como, por exemplo, o disparo de presentes de armas de fome. Determinado tipo de morte, como um envenenamento, como uma overdose, que eu não tenho a violência nítida. Eu necessito de exames mais aprofundados para determinar a causa da morte. Outro tipo de morte é a morte suspeita. Desde que o policial tenha ido nesse local de morte sem assistência médica e tenha encontrado lá algo que indique que possa haver um delito, essa morte se torna suspeita. E aí, então, a perícia de local se faz necessária. Porque é o perito criminal que vai determinar, né, que vai dizer em seu laudo, em seu documento, se aquela morte é realmente uma morte sem assistência médica ou se a morte suspeita é uma morte violenta. E o que seria uma morte violenta? Aquela que tem causas externas, né, causas não naturais. Pode ser, então, uma morte acidental, ocorrida por acidente, sem intenção. Pode ser uma morte intencional, como, por exemplo, um homicídio. Pode ser uma auto-eliminação, como um suicídio. A gente chama isso, já falamos aqui, de diagnose diferencial. E quem vai determinar a diagnose diferencial do local de morte é o perito criminal. Então, não necessariamente o local de morte é o local de crime. Pode ser ou não. Dependerá da diagnose diferencial dada pelo perito criminal. Alguns autores costumam a preferir o termo perinecropsia para os exames de local de morte, para não chamar de local de crime ou local de homicídio. A perinecropsia é o exame do cadáver e dos vestígios ao seu redor, né, daquele local, para que se o perito tenha elementos para determinar a diagnose diferencial. Bom, o exame do local de morte ou da perinecropsia. A primeira parte do exame, já falamos aqui, é a descrição, é o visual, net, reperto. Então, é a parte que o perito tem que descrever tudo. Descrever o local, tanto a área imediata quanto a área imediata, com informações que dê à autoridade policial ou sem agente condições de investigar, o local tinha luz, era um local erno, tinha residências próximas e a área imediata. Quantos compartimentos, onde o fato se deu, quais os compartimentos que tinham vestígios daquela ação delituosa, quais os pontos de acesso ao imóvel, os pontos de acesso estavam rompidos, não estavam rompidos. Então, tudo isso tem que ser descrito. E depois, então, o perito começa a descrever a vítima. Começa descrevendo pela posição dela no espaço, naquele local. Normalmente, a gente coloca que o laudo deve ter pelo menos três pontos de amarração, ou seja, situar o corpo naquele local. Há 30 centímetros da parede dos fundos, a um metro e meio da cama e a um metro do armário. Então, eu vou situar exatamente aquele corpo naquele local. Além disso, eu tenho que descrever a posição corporal. Decúbido dorsal, decúbido queitral, lateral, membros superiores e inferiores plantidos, distendidos. Então, eu vou descrever exatamente tudo. Eu também preciso descrever outras coisas da vítima, como aparência física. Trata-se de um homem, de uma mulher, de cor branca, cabelos curtos, cabelos longos, crespos, lisos, castanhos, alheirados, avermelhados, altura aproximada, compreensão física, a roupa que trajava, calçado, se a roupa estava alinhada ou não, todo e qualquer detalhe, ou sinal particular, uma tatuagem, uma cicatriz. O estado de decomposição do corpo, qual é o desenvolvimento da decomposição, da prevação, que auxiliará na estimativa do termo de morte. E também, especialmente, os ferimentos que a sabista apresentava. O tipo de ferimento, o instrumento ou o tipo de instrumento que pode ter produzido aquele ferimento, a quantidade de ferimentos, a dinâmica da ação que provocou o ferimento, posicionando a vítima e o agressor naquele local. A gente vai falar mais detalhadamente de ferimento, quando estudar traumatologia com a medicina legal. E ali, falta descrever os vestígios, todos os vestígios encontrados, além do cadáver, claro. Eu vou ter que localizar espacialmente aquele meu vestígio, preferencialmente também com ponto de amarração. Eu vou ter que ordenar aquele vestígio com os prismas numerados, vestígio número 1, vestígio número 2, número 3, e assim sucessivamente, para quem leia o laudo consiga entender aquela dinâmica. e eu vou preferencialmente fotografar o vestígio na posição que ele foi encontrado e com uma escala fotográfica, para que o leitor tenha noção do tamanho daquele vestígio em relação ao ambiente. Então, nós precisaremos coletar esse vestígio com uma coleta adequada, uma coleta que garanta a apresentação do vestígio, uma coleta que garanta a cadeia de custódia, seja etiquetada para essa cadeia de custódia, seja mantida. Cada vestígio tem uma coleta, um tipo de coleta diferente. Eu vou falar sobre isso em um outro momento. Só para exemplificar, vestígio orgânico, por exemplo, de sangue, não pode ser guardado úmido e nem em embalagem que vá abafá-lo, vá humilicê-lo, como uma embalagem plástica. Tem que ser uma embalagem porosa, para que não dê fungo e não atrapalhe os exames posteriores de DNA, por exemplo. E esses vestígios coletados com a cadeia de custódia mantida, serão encaminhados a exames laboratoriais, que irão complementar o laudo local, para que aquela investigação seja bem feita. Coletados os vestígios e mantida a cadeia de custódia, o perito vai analisá-los. Por quê? Os grandes autores de criminalística e de medicina legal sempre se pronunciaram. O corpo fala. Os vestígios contam a história do evento. Basta saber interpretá-los. E a função do perito criminal é justamente essa. Interpretar o que o cadáver, o que aqueles vestígios estão lhe falando, para montar a dinâmica do evento. O que seria a dinâmica do evento? A dinâmica do evento é como se o perito contasse a história de como aquele delito ocorreu. Ah, mas o perito vai inventar, vai adivinhar uma história? Não. O perito é um cientista já falando sobre isso. O perito vai ler os vestígios e analisá-los. Por exemplo, dá um exemplo clássico. A forma da mancha de sangue fala a favor se aquela pessoa ferida estava parada, se estava andando, se estava andando lentamente ou se estava correndo. Então, analisando a forma da mancha, o perito pode dizer desta dinâmica. A mancha de sangue diz da posição da vítima no momento daquele golpe, do tipo de instrumento. E aí eu tenho as impressões de trás, eu tenho armas e elementos de munição e contágio no local. Eu tenho vários vestígios que vão ajudar a montar a história de como aquele evento ocorreu. E aí, então, baseado em tudo isso, o perito vai concluir o seu laudo. Qual é a conclusão de um laudo de pele necropsia? O perito vai concluir a diagnóstica diferencial. Então, se trata-se de uma morte natural ou de morte violenta e se trata de uma morte violenta se é uma morte acidental, se é uma morte intencional ou se é uma auto-eliminação. Esses são os locais mais comuns, analisados nos exames periciais de um local pelo perito criminal. Espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha sido proveitosa. Nos vemos na próxima aula, ok?